100 mil likes pra ter uma parte 2. Toda semana a gente vai sortear duas meninas, mas pra isso tem que ter 100 mil likes. Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Berge. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um dizendo sim para as fãs por FaceTime. Isso, já deve ser a parte 8, só que dessa vez por motivos do Covid, né? Da quarentena, vamos fazer esse desafio por FaceTime. Tá bom. Nossa, falei tudo errado. Mas vocês entenderam, por chamada de vídeo. A gente sorteou lá no nosso Instagram duas meninas. Meu Instagram é Bruno Berti. O meu é Lucas Berti. Então já segue a gente, porque a gente sorteou duas meninas lá, fez um sorteio. Tem que seguir a gente pra você participar desse quadro também. Sorteiamos duas meninas, duas fãs. E agora vamos ligar pra elas por FaceTime. E elas terão, acho que, quatro ou cinco pedidos, cada uma, pra pedir o que quiser pra gente fazer. Então bora? Bora! Nossa, vai ser perfeito. Vai ser irado. Vai ser harmonizado. Vai ser irresponsável. Vai ser indestrutitável. Vai ser inapropriado. Inacreditável. Inaflexível. E vamos começar o vídeo, então? Mas antes, tá deicado que você tá deitado. Ou tá deitado ou tá sentado, que eu sei. Se eu te peguei, tem que deixar o like. Fala pra mim. Comenta aí, eu te peguei. Se não deixar o like, eu te peguei. É 89 mil anos de azar. Ninguém quer ter azar, né? E eu não quero. E você? Você quer? Eu não quero. Também se inscreve no canal, a gente tá arrumando nove milhões. Se inscreve pra ajudar a gente aí. Mano, e é isso. Tá saindo dois vídeos por dia, um de manhã e um à noite. Ativa o vídeo. E também ativa o sininho que o YouTube nunca entrega de um notifico. E também ativa o sininho que o YouTube nunca entrega notificação. E é isso, mano. Bora começar esse vídeo, Bruné. Vai começar. Já vou começar. Para de deslizar com meus queitos. Tessou da manobra? Jogo de pescoço, sabe? Você quer ver uma manobra? Você quer ver uma? Você quer ver uma? Rapidão, sim. Não, vai. Você pisei caral, menino. É caral. Vamos ligar para as fãs? Vamos lá. Opa, desculpa aí, bateu muito forte. Fica da boa, estamos juntos. É desguenal. Vamos. Galera, sentamos aqui. A gente precisa de silêncio para vocês escutarem a fã. Pode vir até mais perto aqui. Certo, então. Eu quero... É, fala... Top, top. Deu certo. Vou ligar, então. Vamos ver a reação dela. Já está gravando a tela, né? Vamos ver se ela vai atender. Se não deu. Atendeu. Deu certo. Você atendeu. Ainda bem. Eu não quero assistir. Ai, meu Deus. Meu esperto. Tudo bem? Está gravando a tela? Está gravando a tela, sim. Pode deixar. E aí? Está feliz? Está feliz de ganhar o sorteio? Estou muito feliz. Eu quase que ouço de estar em pé. Quase o quê? Quase que eu ficava em pé de tanta alegria. De tanta alegria, de tanta felicidade? Nada. Aí sim, hein? Quem está aí com você? Como que é seu nome? Minha palavra. Minha mãe mesmo. Tudo assistindo? Aí sim. E vocês são de onde? De Pernambuco. Pernambuco. A ganhadora de Pernambuco. Certo. E como que é o nome do seu fã-clube? Para eu falar aqui no vídeo do YouTube? A Morena dos Berti 06. Morena dos Berti 06. Beleza. Alguém top. Viu? Como que funciona esse vídeo? Hoje é seu dia, tá? Você vai poder pedir o que você quiser pra gente. É dizendo sim pras fãs. Mas é o seguinte. Tem alguns tópicos. E o primeiro tópico, a gente vai ter que gritar seu nome. Ou o nome do seu fã-clube. Você que escolhe. Fazendo alguma coisa. Pulando na cama elástica. Pulando na grama. Pulando na piscina. Pulando no... No... Na... Na onde você quiser. A gente vai cumprir esse desafio. Como que você quer que a gente fale seu nome ou o nome do seu fã-clube? Ou... Dano mortal. Oi, cama elástica? Gritando seu nome ou o nome do seu fã-clube? Lento. O seu? Como que é seu nome mesmo? Completo? Ana Paula da Silva Santos. Ana... Ana Paula da Silva Santos. Ana Paula da Silva Santos. Então acompanha que agora deixa com a gente. Que a gente vai pra cama elástica, tá bom? Acompanha aí, hein? Vamos ver se ela vai gostar. Se ela vai amar. Se ela vai adorar. Ó, vou virar a tela aqui pra você ver a gente pulando ali. A quebra-se que ela tá ali, tá bom? Ana Paula da Silva Santos. Um... Dois... Três... E... Ai, meu Deus. Ai. Ana Paula! Ana Paula! Nossa, que brasa. Ana Paula! Ana Paula! Ana Paula! Ana Paula! Ana Paula! Vamos ver a Ana Paula. Desse imortal. Esse também. Gostou, Ana Paula? Gostou muito? Deixa eu virar a câmera aqui. Ó, meu irmão, foi até pro chão. Você queria muito vir aqui um dia na nossa casa conhecer? Quer muito? Aí sim, top. Bom, agora você pode pedir outra coisa. A gente simplesmente vai mandar uma mensagem pra você no nosso stories do Instagram. Então me fale, o que você quer que a gente fale pra você lá? Mande um beijo, oficialize o fã clube. Fala que a gente vai anotar e depois a gente vai fazer isso. O que você quer que a gente faça? Mandando beijo, oficializando, pode ser? Tá com vergonha? Não fique com vergonha, não. Pode te falar. Pode te falar. Então fechou. Então eu vou fazer um stories agora. Deixa eu pegar meu celular aqui. Segura aqui pra mim, por favor. Vou fazer junto? Eu vou falar o nome do fã clube e seu nome, tá bom? Tá bom. Aí mandou isso. Vou mandar a aula de praia. Fechou, então. Eu vou te marcar aqui também, tá bom? Tá bom. Esse vídeo é especialmente pra Morena dos Bert 06, da Ana Paula Lucas, vencedora. Beijão, você ganhou o sorteio. Tá aparecendo no vídeo, no nosso... Tá aparecendo agora no vídeo. Uhul. Aê. Vou salvar aqui e já vou te marcar aqui. Vamos ver se... Já vou postar. Agora, você tem que ver uma coisa pra gente comer. Um desafio. O que você quer que a gente coma? Qualquer coisa a gente vai comer. Você manda na gente. Pimenta? Certeza, então. Pimenta. Eu vou ter que tomar pimenta. Bastante pimenta com pimenta ou pimenta com alguma outra coisa? A ideia foi do meu irmão, viu? Depois o quê? A ideia foi do meu irmão. Tá bom. Pimenta. Pimenta. Quantas gotas? Ah, pode ser só uma mesmo. Só uma? Ah, boazinha. Ó, direto na boca. Você me zoou, Lucas. Mas você nem acertei a boca, tá acertando? Acertou, Zé. Tá ardendo, tá ardendo. Nossa. Agora é você. Minha vez, vai. Minha vez. Agora é minha vez. Tá me enxergando? Argueu tudo. Tô na Paula. Aí, agora sim. Ô, Luizão. Você tá virando o celular junto. Ela não tá vendo, ô, Luizão. Ô, Luizão. Assim, Luizão. Assim, ó. Não te ajude, Luizão. Ele é desconhecido. Eu tava virando. Tá virando. Agora é a vez do Lucas, hein? Ó, vai lá. Aê. Ó, o dele foi bastante. Meu Deus do céu. Nossa. Tô atordoado com essa pimenta, hein? Arbida. Arbida. Bom, Ana Paula. Você tá dando risada na gente, né? Ó, meu irmão tomando água. Vem aqui ver. Ardeu minha boca. Ó, ó. Já tá tomando uma água aqui, já. Bom, Ana Paula. Você gostou da participação? Já tenho. Muito? Gostei mais tarde. Aê, é nóis então. Pernambuco. Tamo junto, Pernambuco. Pernambuco. Bom. Eu tô conhecendo você pessoalmente. É, tem que conhecer pessoalmente, não é mesmo? Você não viu a gente pessoalmente ainda, né? Ainda não. Então vai dar certo, se Deus quiser. Então muito obrigado pela participação. Fica com Deus. Um beijo pra você e pra sua família, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beijão. Gente, tô com a pimenta. Tô apimentado. Apimentou o clima aqui dentro. Pronto. Agora vamos ligar pra segunda pessoa. Irmão, tá sendo muito legal. Você pode ser sorteado na próxima vez. Vamos ter mais criatividade. Eu peguei a nossa fãs, ganhei de surpresa. Então, se você for sorteado um dia, já tem a criatividade de coisas pra gente fazer aqui. Desafios. É tudo que você quiser. Tá bom? Tem alergia de pimenta. Vamos pra próxima pessoa. Já vamos ligar pra segunda vencedora. O fã clube é maninha.12.bert.leal. Cadê? Cadê você? Você não tá acreditando, mas eu não tô te vendo. O cara, você não tá batendo a meu. Oi. Aê. Foi, agora foi. Fica perto da conexão. Tá vendo aí? Cadê você? Aê. E aí, tudo bem? Tudo, e vocês? Tudo bom. Graças a Deus. E aí, tá feliz? Tô muito. Muito, muito? Ai, eu vi que meu nome não cheguei e eu comecei a chorar. Depois, quando eu escutei o nome, nossa, fiquei muito feliz. Nossa, mas agora chega de chorar e só alegria. Como que é seu nome? Maria Júlia. E você é de onde? De Goiânia, Goiás. Goiânia, Goiás. Certo. E o nome do seu fã clube é? Maninha.12.bert.leal. Top demais. Seguinte, você tá participando já do Dizendo Sim, do primeiro Dizendo Sim pras fãs. Só que por FaceTime, por causa da quarentena, certo? E é o seguinte, você vai poder pedir um negócio agora pra gente, que a gente vai gritar seu nome pra todo mundo aqui da vizinhança, fazendo alguma coisa. Daí você escolhe. Pode ser em cima da mesa de bilhar, câmera elástica já foi. Então pode ser na piscina, em cima da moto, em cima do carro, na rua. Como você quer esse desafio? Na rua? Então vamos pra rua. Então vamos pra rua. Você prefere que grite o seu nome ou o nome do seu fã clube? Dede Alana, preciso de você, meu companheiro. Então fica bem. Let's go, Renan. É na rua que você quer. Maninha.12.bert.leal, segue lá. Um, dois, três. Maninha.12.bert.leal, segue lá, segue cá. Maninha.12.bert.leal, segue lá. Maninha. Maninha. Gostou, meu companheiro. Deserte. Ai, agora eu vou sair fora, eu tô com vergonha. Agora também. Gostei sempre que eu roubo, hein? Ai, eu... Gostou da homenagem? Gostei, muito. Muito, muito? Valeu a pena? Sim. Bom, cansei. Vamos voltar também. Vamos sentar um pouco, calma. Agora a gente vai gravar uma mensagem, a gente vai falar seu nome, o nome do seu fã-clube, o que você quer que a gente fale no Instagram pra você e no nosso Storms. Eu posso pedir pra vocês oficializar o meu fã-clube da minha amiga? Sim, pode. Então eu vou oficializar o seu fã-clube e o da sua amiga. O nome dela é Amorzinhos Underline Bert. Oficializo Amorzinhos Underline Bert e a Maninha dos Bert. Maninha.Bert.erro. Tá bom. Vou gravar. E eu quero que vocês vêm lá pro grupo Serejinhas Oficial também. Serejinhas Oficial. Vou mandar um beijo pro fã-pro grupo, tá? Serejinhas Oficial. Serejinhas Oficial. Fechou. Então Serejinhas Oficial, Maninha dos Bert.Leal e Amorzinhos dos Bert. Amorzinho Underline Bert. Tá. Um beijo pra vencedora maninha.2.berge.leal e também para... Maninha Underline Bert. E pro grupo Serejinhas. É. Ela ganhou. Foi a vencedora. Até a próxima. Oi? Eu vencedora maninha.2.berge.leal e também para... Fala oficializado. Oficializado. Vou marcar aqui oficializado também, tá? Então tem pressa pra falar aqui. Eu tô feliz. Beijo pra vencedora maninha.2.berge.leal e também para... Foi. Salvei. Vou postar daqui a pouco, tá bom? Top. Show. Vida boa. Ó, faz assim então. É nóis. Agora, você pensa que acabou, mas ainda não acabou. Não, nunca vou... Não, 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 não. Agora você vai poder propor um desafio pra gente. Comer alguma coisa diferente. Você que escolhe. Você que escolhe. Um desafio. Quero que você joga três tênis do Lucas dentro da piscina. Três tênis e obrigado, eu te amo. É três. E o Luzão também, o moletom. O moletom que é mais moça. Mentira. Mas pode pedir pro Lucas também. Bruno. Oi? Pode pedir pro Lucas fazer isso também. Ah, meu também? Não tem um tênis, outra coisa. Outra coisa. Eu já tô com os três tênis aqui. Não, meus tênis, não, piada, não. Não, velho. Não, não. Ela pediu, é uma ordem, hein? Gente, ela pediu três tênis do Lucas na água. Muito obrigado, viu? Tá gravando? Muito obrigado. Tá gravando? Tá gravando? Fica ali, fica ali. Fica ali, calma. Tá gravando? Uhum. Pode ir? Pode ir? Um, dois, três e... Two. Three. Pra você, meu amor. Um beijo do Bertinho. Desafio cumprido. Não gostei. Ah lá, quem chegou aí? Seu irmão? Sim. Como é o nome dele? Pedro Paulo. Pedro Paulo, um abraço pra você. Meu amor, vou finalizar o vídeo, senão vai ficar muito grande, tá bom? Você gostou muito? É, então. Eu quero que vocês seguem também, viu? Vou seguir, manda pro Luizão, fechou? Tchau. Beijo, fica com Deus. Beijo. Beijo pra você e pra sua família. Tchau. Fica com Deus. Beijo. Conseguimos. Ah, mano, não gostei não do desafio, eu não adorei. Ela, ela que quis, deixa o like, se inscreve no canal. E, mano, 100 mil likes. Então é isso, mano, tamo junto, dois beijos por dia, ativa o sininho. Se inscreve no canal, uma nove milhões, é isso. Tá boa, tá com o YouTube da boa? É nóis. Tchau.